E aí você vai fazer pão ou fazer panetone, na hora que você for pôr a massa para crescer, preparar para deixar os pães crescendo, tira uma bolinha, tira uma bolinha assim, faz a bolinha bem feitinha e coloca dentro do copo com água. A hora que a bolinha subir, o pão está pronto para ir para o forno. Eita a bola está subindo! João, a bola está subindo! Subiu, 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 subiu. Está subindo ele? Subiu, acho que ainda não está subindo. Você não viu ela subindo, você vai ver no vídeo. Jura? Aham, ela foi subindo, subindo, só que ela subiu devagar, tem delas que fazem truque. Você já teve isso? Aqui, olha. Agora que a bolinha já subiu, você pode assar seu pão, assar seu panetone tranquilo. A bolinha subiu e os panetones subiram também. Agora eu vou pôr eles para assar. E aí Legenda Adriana Zanotto